Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama Precisa se assustar, beijar não quer dizer que ama Mas quem sou eu, se quiser vem pra cá, vou me contradizem ao aguentar Fiz essa letra pra te incentivar, tá difícil mas não vou terminar Se teu roubo é provocar, não vou te criticar Tá de parabéns, parabéns, mas preciso de você Pro meu rolê valer, fica tudo bem, tudo bem Se teu roubo é provocar, não vou te criticar Tá de parabéns, parabéns, mas preciso de você Pro meu rolê valer, fica tudo bem, tudo bem Então para, para de me provocar Então para, para, mais fácil me amar Então para, para, para de me provocar Então para, para, mais fácil me amar Se teu roubo é provocar, não vou te criticar Tá de parabéns Tchau 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 Tchau